E eu vendo a história dele, resolvi contar a história do documentário. Eu ganhei o DocTV em 2007, fiz um filme média metralha chamado Sacha Sim, o Caçador de Onces. Mas aí eu tinha muitos dados que foram arrecadados, né? Aí fizemos, eu fiz agora, eu fiz um projeto com uma emenda do deputado Mandetta, que ele me deu uma emenda parlamentar, e nós estamos fazendo agora o longa metragem, desse média metragem. Só que já é um filme ou outro totalmente diferente. Então nós entrevistamos o filho dele, agora acabamos de entrevistar a filha dele, que é a sogra Sim, e tem como diretor de fotografia o meu filme o Bill Fogottman, que depois você pode falar ali com ele, que ele é americano, mas vive aqui no Brasil, e produziu um outro filme sobre o Sacha. Ou seja, o Sacha Sim é um personagem do nosso imaginário e da nossa realidade matogrossense, agora sul-matogrossense, que faz 40 anos, dos mais emblemáticos. Por quê? O gado avançou no mato, entrou no território da onça e começou a comer a onça. Se a gente pensar ecologicamente, as pessoas acham que a onça é que preda o gado. Não. Ele entrou no território da onça e virou uma das iguarias da onça, porque entrou na cadeia alimentar da onça. E os fazendeiros contratavam as pessoas para caçar a onça na época. E ele era um deles. E ele era o melhor. E foi o primeiro divulgador do Pantanal na Europa e nos Estados Unidos. É, eu gosto, porque eu sei que ele gostar, que ele não está esquecido, né? E ele, como ele era caçador, trouxe gente aqui para caçar, mas também, acho que ele era a primeira pessoa que falava do Pantanal, lá nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra e no resto do Sul Americano também, porque ele fez, não sei como que chama, palestra. Ele tirou filmes e ficava falando dos filmes, né, para a gente, assim, palestra. Quando ele fazia isso, a senhora já era bem pequena. Ah, sim, sim, sim. A senhora nasceu aonde? Corumbá. Corumbá? Corumbá. Aí, foi para? Foi para os Estados Unidos, minha mãe era dos... O Cândido, uns seis, sete anos atrás, já tinha me falado desse projeto dele, eu me apaixonei imediatamente, eu já conhecia a história do Sacha Simmel, eu tinha feito, eu fui o produtor, um dos produtores do filme Tigreiro, que, mesmo não sendo sobre o Sacha, era sobre o personagem do Sacha como o tigreiro profissional e tudo, tá? Então, a oportunidade de poder ser o fotógrafo, o diretor de fotografia, câmera, do filme sobre o Sacha Simmel, eu não vi a hora de fazer e agora, finalmente, a gente está conseguindo chegar lá. E aí, eu não vi a hora de fazer e agora, finalmente, a gente está conseguindo chegar lá. E aí, eu não vi a hora de fazer e agora, finalmente, a gente está conseguindo chegar lá. E aí, eu não vi a hora de fazer e agora, finalmente, a gente está conseguindo chegar lá.